Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me e segredora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém, aleluia. Ó Deus fonte de todas as coisas, vós encheste o mundo de dons, e depois de criar o universo, concluístes que tudo era bom. Terminando tão grande trabalho, decidestes entrar em repouso, ensinando aos que cansam na luta, que o descanso é também dom precioso. Concederei aos mortais que suplicam, os seus erros avarem no pranto, e andarem nos vossos caminhos, descobrindo da vida o encanto. Deste modo, ao chegar para a terra, aflição do temível juiz, possam todos repletos de paz, se alegra pela vida feliz. Amém. 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 Ó Senhor, estou cansado de sofrer, Vossa Palavra me derrubra a minha vida, que vos agrade a oferenda dos meus lábios, ensinai-me, ó Senhor, Vossa vontade. Constantemente está em perigo a minha vida, mas não esqueço, ó Senhor, a Vossa lei. Os pecadores contra mim armaram laços, eu, porém, não reneguei Vossos preceitos. Vossa Palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Não acostumei meu coração a obedecer-vos, a obedecer-vos para sempre até o fim. Deus, glória a Deus, Pai, único Cristo, e ao Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E é o Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Vossa Palavra é minha herança para sempre, porque ela é uma luz para os meus passos. Aleluia! Junto a vós Felicidade sem limites Aleluia! evangelizador Valor Padre, meu Deus, por quem vós me refugio, de vós, Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de nós Deus que inspirou uma admirável afeição Deus santos que habitam sua terra Multiplicam, no entanto, suas dores Os que correm para os deuses estrangeiros Seus sacrifícios sanguinários não partilho Nem seus nomes passarão pelos meus lábios Ó Senhor, sois minha herança e minha graça Meu destino está seguro em todas as mãos Foi demarcada para minha melhor terra E eu exulto de alegria em minha herança Eu indigo o Senhor que me aconselha E até de noite me adverte o coração Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se eu tenho a meu lado não vacilo Eis porque meu coração está em festa Minha alma rejumila de alegria E até meu corpo no remunso está tranquilo Pois não a vez de me deixar entregue a morte Nem vosso amigo conhecer a corrupção Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto a vós, felicidade sem limites Felícia eterna e alegria ao vosso lado Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Junto a vós, felicidade sem limites Aleluia Ao nome de Jesus, nosso Senhor Se dobre reverente todo o joelho Seja nos céus, seja na terra Aleluia Embora fosse de divina condição Cristo Jesus, não se apegou ciosamente A ser igual em natureza a Deus Pai Porém, esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se aos homens ser e rante Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se obedecendo até a morte Até a morte humilhante numa cruz Por isso que Deus o exaltou E deu-lhe um nome mais excelso, mais sublime E elevado muito acima de outro nome Para que perante o nome de Jesus Se dobre reverente todo o joelho Seja no céu, seja na terra ou nos abismos E toda língua E toda língua reconheça confessando Para a glória de Deus Para a glória de Deus Pai e seu louvor Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre a mim Ao nome de Jesus Nosso Senhor Se dobre reverente todo o joelho Seja no céu, seja na terra Aleluia A voz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai Damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Sempre rezando por vós Pois ouvimos acerca da vossa fé Em Cristo Jesus E no amor que mostrais para com todos os santos Animados pela esperança Na posse do céu Disso já ouvistes falar no Evangelho Cuja palavra de verdade chegou até vós E como no mundo inteiro Assim também, entre vós Ela está produzindo frutos E se desenvolve Do nascer do sol até o seu ocaso Louvado seja o nome do Senhor Sua glória vai além dos altos céus Louvado seja o nome do Senhor Sua glória vai além dos altos céus Pai ao Filho e ao Espírito Santo Pai ao Filho e ao Espírito Santo Tu nascer do sol até o seu ocaso Louvado seja o nome do Senhor Quem praticar e ensinar a minha lei No reino dos céus há de ser grande A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Desde agora gerações onde chama-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Desperçou os orgulhos Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bênçãos 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 E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel Seu servidor E eu ao seu amor Como havia prometido Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Quem praticar e ensinar a minha lei No reino dos céus há de ser grande Demos graças a Deus Que auxilia e protege o povo Que escolheu como sua herança Para que viva feliz Recordando o seu amor Aclamemos dizendo Senhor Nós confiamos em vós Deus de bondade Nós vos pedimos pelo nosso Papa Francisco E pelo nosso Bispo Protegei-os com o vosso poder E santificai-os com a vossa graça Senhor Nós confiamos em vós Confortai os doentes E tornai os participantes Da paixão de Cristo Por seus sofrimentos Para que sintam continuamente A sua consolação Senhor Nós confiamos em vós Olhai com amor Para os que não têm onde morar E fazei que encontrem Uma digna habitação Senhor Nós confiamos em vós Defendei o nosso povo De todo o mal Para que desfrute Da vossa paz e prosperidade Senhor Nós confiamos em vós Envolvei com misericórdia Os que morreram E dá-lhes um lugar no céu Senhor Nós confiamos em vós Nós confiamos em vós Nossa prece Prossigamos Implorando a vinda Do reino de Deus Deus Aterno 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 S runt Aterno 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 Oh, Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo, que possais habitar em novos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade e no Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Oh, Virgem Mãe, Tu que és a Mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo, inspiramos a ser doceis ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas, e seja o centro de nossas vidas. Amém.